Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo eu vou mostrar quais são os requisitos mínimos para rodar o jogo Counter Strike Global Offensive no notebook ou computador. Para isso eu vou usar o site aqui da Steam, vou deixar o link deste site aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, é só clicar lá, vem direto para cá, aqui no site você baixa a barra de rolagem até encontrar requisitos de sistema. A maioria usa o Windows, mas se você usa Mac você marca aqui, se você usa Linux você marca aqui, ok? Mas a maioria aí é o Windows, então vamos falar de Windows. Requisitos mínimos, sistema operacional Windows 7, vista, XP, olha ele roda no XP. Processador Core 2 Duo, memória 2 GB de RAM, placa de vídeo está especificado aqui, DirectX versão 9.0C, armazenamento 15 GB de espaço disponível. Galera, este jogo não é muito exigente, deve rodar na maioria dos computadores e notebooks aí da galera, ok? Lembrando mais uma vez, o link deste site está aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, é só clicar lá, vem direto para cá e aqui você confere quais são os requisitos mínimos para rodar o jogo Counter Strike Global Offensive, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica, se gostaram deixam um like, um joinha, um curtir, se inscrevam no canal, valeu, muito obrigado e fui!